Olá, bom, hoje então é véspera de Natal, está na hora da gente conversar sobre um livro natalino, digamos assim. No ano passado eu li e fiz vídeos sobre aquele livro de contos Deixe a Neve Cair, eu vou deixar o link lá embaixo caso você não tenha visto e tenha interesse. Esse ano eu vou conversar com vocês então sobre o incrível Cartas do Papai Noel do Tolkien. Então assim, esse livro é uma coletânea de cartas que ele mandava para os filhos dele e também de ilustrações do Tolkien, gente. É uma mais incrível que a outra, enfim. O que acontece? Quando os filhos do Tolkien eram pequenos, ele incentivava os filhos a escreverem cartas para o Papai Noel. Só que é óbvio que o Papai Noel não existe, né, gente? Desculpa, caso eu tenha destruído os sonhos de alguém aí nesse momento, mas enfim. Não, gente, o Papai Noel não existe, tá? Enfim. Então ele interceptava essas cartas, obviamente, e escrevia de volta para os filhos como se ele fosse o Papai Noel. E ele mandava também algumas ilustrações mostrando o lugar em que ele mora, enfim, coisas desse tipo. Às vezes ele faz uns desenhos também dos amigos dele, né, que são o Urso Polar, a rena do nariz vermelho, essas coisas. Gente, é uma ilustração mais linda que a outra e as cartas são bem divertidas, quer dizer, as cartas começam divertidas e as últimas são muito tristes. Por quê? O que que acontece? A primeira carta, eu vou dizer para vocês a data, ó, foi escrita em 1920 e as últimas já foram escritas ali, olha só. A última de 43, ele escreveu para a filhinha dele mais nova, que nessa época aqui já devia ter uns 10, 11 anos. Então ia ser já a última carta que ele ia escrever para ela. O que que estava acontecendo aqui nesse período, né, a Segunda Guerra Mundial? Então, ele começa, né, as primeiras cartas super divertidas, contando as peripécias do Urso Polar, que é um bobalhão, enfim. O Urso Polar também, às vezes, intercepta as cartas e acaba escrevendo algumas novidades para as crianças também. É muito divertido, gente. Mas tá, o Urso Polar está sempre se enroscando nas luzinhas de Natal e caindo do telhado porque tentou colocar algum enfeite, enfim. Ele vai contando essas histórias para as crianças. Aparentemente, as crianças acreditavam. Conforme os filhos mais velhos iam crescendo, ele parava de endereçar a carta para esses filhos mais velhos e endereçava só para os primeiros. Mas mandava a lembrança para os filhos mais velhos também. Então é isso. Eu achei deliciosa essa ideia de interceptar as cartas das crianças e escrever de volta como se fosse o Papai Noel mesmo. Isso deve ter sido muito divertido, gente. Tolkien era espetacular. Você sabe que os primeiros livros dele, ele escrevia para os filhos, né? Para entreter os filhos, né? O Hobbit, inclusive, foi escrito dessa forma. Ah, então. E aí o que acontece? Nas últimas cartas, já no período da guerra, ele vai contar, ele vai falar coisas do tipo Ah, existem muitas crianças que não têm nada. Então esse ano eu vou entregar poucas coisas para vocês porque eu preciso dividir os presentes que eu tinha comprado com vocês com outras crianças. Então, assim, vai falar da escassez dos produtos que atingiram o Polo Norte também. Então eu imagino que essas crianças, né, que deviam ser bem mimadas pelos pais, no início ganhavam trens e plataformas de trenzinhos e coisas do tipo que não devia ser barato na época, nem na época, né, hoje em dia também. Mas eles começam a receber uns presentes mais simples e é dessa forma que o Papai Noel e o Urso, né, se desculpam com as crianças, né? Contando sobre a guerra também. Então essas cartas eram também um jeito de Tolkien ensinar sobre a guerra a seus filhos. Fica a dica para vocês de um livro muito, muito legal, tá? Quem é fã do Tolkien não pode deixar de conferir esse livro. Eu não sei se ele ainda é editado, tá, gente? Eu ganhei esse livro, na verdade eu fiz uma troca aqui no YouTube, esse aqui foi o livro que eu recebi em troca, tá? A minha edição é de 2012 e eu não faço ideia se esse livro ainda está disponível para compra. Mas eu acredito que deva ser bem fácil de encontrar em Cebos, tá? Eu vou ler uma cartinha aqui para vocês que é uma carta de 1928, né, só para vocês entenderem essa intervenção do Urso Polar também, né? Aí ele escreve, né, ó, de topo do mundo, Polo Norte, quinta-feira 20 de dezembro de 1928. Meus queridos meninos, mas no Natal estou um ano mais velho, e vocês também. Mesmo assim, estou me sentindo muito bem. O Michael, que é um dos filhos mais velhos do Tolkien, foi muito gentil em perguntar. E não estou tão trêmulo. Ele diz que a letra treme por causa do frio do Polo Norte. E porque ele também já é muito velhinho. Mas isso é porque consertamos todas as luzes e o aquecimento depois do ano frio e escuro de 1927. Lembram? O que aconteceu em 1927? O Urso Polar quebrou de alguma forma lá o aquecimento da casa, enfim. É uma história engraçadinha. E acho que vocês se lembram de quem foi a culpa, não é? Que acham que o pobre Urso Velho e Querido aprontou desta vez? Não foi tão ruim quanto detornar todas as luzes. Ele só rolou do topo até o pé da escada principal na quinta-feira. Aí tem uma frase do Urso Polar aqui. Quem deixou o sabão na escada? Não fui eu. Aí ele continua. Estávamos começando a descer o primeiro lote de pacotes dos depósitos para o salão. O Urso Polar insistiu em levar uma pilha enorme na cabeça e um monte de coisas nos braços. Bumba, rola, patarras, crass. Esse é o barulho do Urso caindo. Gemidos e grunhidos horríveis. E aí ele vai continuando. Mas assim, conforme você vai lendo essas cartas, gente, você vai imaginando tudo isso que ele está contando. E aí ele coloca um desenho do Urso se está bancando a escada abaixo. Enfim, muito fofo, muito lindo este livro, gente. Fica a dica para vocês, então, de mais um livro natalino. E é isso, então. Feliz Natal para todos vocês que estão aí me assistindo. Boas festas, bom fim de ano, juízo. E, enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo para todo mundo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.